ESG é uma sigla em inglês que quer dizer Environment, Social and Corporate Governance ou Governança Socioambiental e Corporativa. Outro ponto que merece ser analisado é o que os investidores esperam das empresas que praticam ESG. A Bolsa de Valores brasileira, a B3, criou o Índice Brasil ESG. O objetivo do indicador é ajudar investidores a tomarem suas decisões de investimento e induzir as empresas a adotarem as melhores práticas de sustentabilidade. A nova carteira reúne 46 ações de 39 empresas de 15 setores. Juntas, as companhias somam 1,8 trilhão em valor de mercado, 38% do total do valor de mercado das companhias com ações negociadas na B3. O Índice Standard & Poor's B3 Brasil ESG é um índice amplo que procura medir a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e a ponderação pelas pontuações ESG da Standard & Poor's Dow Jones Índice. Esse índice exclui as empresas envolvidas em certas atividades comerciais que são contrárias aos valores ESG gerais. Empresas com práticas comerciais não alinhadas com o Pacto Global das Nações Unidas também são excluídas. O Índice Standard & Poor's B3 Brasil ESG é um benchmark para uma nova era do investimento baseado no ESG, onde o que conta não é apenas o desempenho financeiro das empresas, mas também a postura das empresas em relação ao ESG.